Vanderlei Andrade, canta o eterno Raul Eu devia estar alegre e satisfeito Por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos Aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso Por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho em sua grande piada E um tanto quanto perigoso Eu devia estar contente Por ter conseguido tudo o que quis Mas confesso abestalhado Que eu estou dessa vici ou nada Por que foi tão fácil conseguir Agora eu me pergunto e daí Eu tenho uma porção de coisas grandes Pra constar que eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor fêmeo Concedido um domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato Sou eu que não acha nada engraçado Macaco, caia, carro, jornal, cobaldão Eu acho tudo insensato É você olhar nos feles E se sentir um grande císsimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa dez por cento de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte Para o nosso belo quadro social Eu é que não me sinto no trono De um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes Esperando a morte chegar Por que longe das cercas em bandeiradas Que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora de um disco voador